Quer dizer, se todos fazem a mesma coisa, é porque existe, digamos, um consenso tipo trust, de que ganham mais todos em vender pacotes grandes com coisas que não interessam às pessoas do que oferecer só à internet ou só à televisão. Aí não vejo problema, pois essas pessoas pagam os canais e depois não os veem. O que é interessante é que essas pessoas que têm só internet já arranjaram formas alternativas de sociabilidade, não é? Porque, para já, tipo Netflix, há uma cassina e depois dividem o preço e há acesso, através daquela assinatura existe o acesso em casas diferentes. Mas depois o que é interessante é que há grupos de amigos, grupos de pessoas, que se reúnem para discutir séries da Netflix. Isto é, toda a gente via a Gabriela, por exemplo, e falava da Gabriela. E agora as pessoas fazem a mesma coisa porque precisam de falar umas coisas outras, basicamente. E, portanto, veem a mesma série, eu vejo a mesma série que o João, porque somos amigos e temos que falar de alguma coisa e temos que sociabilizar coisas, temos que encontrar pontos comuns para conversar, não é? E, portanto, eu também já falei com jovens, os tais que já não veem televisão, que me disseram assim, ah, eu quando descubro uma coisa muita gira na internet ou no Netflix ou no YouTube, a minha tendência imediata é falar logo aos meus amigos ou escrever-lhes e dizer, tu já viste não sei o quê? Porquê? Porque a pessoa não quer estar sozinha no mundo, não é? A coisa mais horrível para o ser humano é estar só, não é? E, portanto, estão só na internet, mas essa autonomia acrescida convive com uma necessidade de ser um ser sociável e de falar com pessoas sobre essas coisas. Agora, não sei até que ponto é que esta sociabilidade se pode desenvolver a ponto de matar a televisão generalista, broadcast. Para já não vejo isso. E aí